Olá família, estamos iniciando esse vídeo de uma forma diferenciada. Primeiro vocês irão escutar agora nesse exato momento um áudio bombástico de algo que está dando o que falar nas redes sociais do caso da empresária Lucilene Maria Ferrari. Então se você não quer perder nada sobre este caso, te convido agora mesmo. Então inscreva-se agora mesmo aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações e não esquece, deixa o seu like gente, por favor. É muito importante para nós e para o desenvolvimento deste canal, tá bom? Vamos lá gente, primeiro vamos escutar este áudio, depois a gente opina, tá? Lembrando que todos os créditos deste áudio para o canal de Ivete Meola. Tá bom? Vamos lá gente, vamos ouvir? Escuta aí gente, bombástico com as revelações, hein? Vamos lá pessoal. Voto do Vanderlei do dia 31 de dezembro de 2019. Atamente uma semana após o desaparecimento de Lucilene. Eu quero dizer que quem descobriu essas marcas fui eu. Essa foto eu tinha desde o início do caso Lucilene, mas eu não tinha prestado atenção nessas marcas ainda. Então um dia eu aumentei a foto e notei essas três marcas no braço de Vanderlei. Eu passei a foto para o responsável pelo caso, mas eu não tive tempo de fazer vídeo naquele momento. Como vazou a informação, eu não vi sentido de manter mais em segredo. Então eu quero dizer que essa descoberta é exclusiva do canal Ivete Meola Comentários de Notícias. A foto estava pública no Facebook da Elaine, mas após o acontecido foi tornada privada. O acontecido que eu digo é a repercussão do caso Lucilene junto à imprensa e ao público. Fica nítido que o braço não está normal. O braço esquerdo apresenta uma grande mancha roxa e outras marcas, inclusive na mão. Então o motivo de eu não ter feito esse vídeo antes foi falta de tempo mesmo, viu gente? E tem mais, muito mais. Bom gente, como eu disse, tem mais. Essa é uma foto de Elaine no mesmo dia. 31 de dezembro de 2019. Ó, 31 de dezembro de 2019. Uma foto bombástica de Elaine, ou Elaine, e Wanderlei. E ambos os dois estão com o braço machucado. São imagens de uma semana após o acontecimento. Isso aconteceu dia 24. Então essas imagens aí foram obtidas aí no dia 31 do corrente mês. Então o que acontece? São revelações bombásticas. E o que é que eu quero saber aqui em relação a esse braço inchado de Wanderlei e de Elaine? É se a polícia viu isso e qual foi o posicionamento das autoridades do delegado da polícia concernente a esses machucados que foram vistos aí por essa mulher, tá? No braço de Wanderlei e Elaine Pulse. O que é que acontece? Se vocês analisarem a foto, essa que você está vendo agora, essa imagem, observem, observem no pulso e no braço do Wanderlei, hematomas, hematomas, sim, que leva a crer, nos leva a crer, que houve aí uma luta corporal. E foi uma luta muito difícil para o braço do Wanderlei, do principal suspeito, estar naquela situação ou nessa situação da imagem aí. Então foi uma luta entre a vida e a morte. Aí eu pergunto, e aquela discussão, aquela briga lá dentro do hotel, onde a gente escuta a Lucilene dizendo ai, para, para, ai. Inclusive vamos trazer aqui, tá? É, uma matéria sobre o áudio lá do hotel. Vamos recapitular e lembrar o que foi que ocorreu naquele dia. Então muito em breve a gente vai estar aqui transmitindo, certo? Ou uma live, ou em vídeo mesmo aqui, no gravado, é esse assunto do hotel. Então, dá a entender que o principal suspeito lutou com alguém. Lutou com alguém. E nessa luta ele saiu machucado. Porque o braço inchado e o punho, a parte da munheca, que eu chamo de munheca aqui, tá bom? O punho aqui, machucado. Então, onde foi que o principal suspeito se machucou? A polícia procurou saber de fato onde foi que isso ocorreu? E em que circunstâncias isso ocorreu? ou a polícia fez vista grossa e simplesmente descartou esse episódio? Então, escutem aqui o restante do áudio e vocês vão entender do que eu estou falando. no mesmo dia, 31 de dezembro de 2019, uma semana depois do desaparecimento de Lucilene. Assim como Vanderlei, ela também apresenta marcas no braço esquerdo. Como vocês podem notar, há uma marca bem próxima ao cotovelo e algumas outras mais abaixo. aqui ela está com Ela afirma aqui, pessoal, que há um hematoma no cotovelo esquerdo da atual companheira de Vanderlei e está inchado também, tá? Então, a gente vai colocar essa imagem agora aqui, como vocês estão vendo nesse exato momento, a imagem aqui do cotovelo, certo? Dessa senhorita aqui, inchado também, junto aí com o braço e o punho do principal suspeito, chamado de senhor Vanderlei Menezes. Então, escuta o resto do áudio. Braço dobrado. Eu vou deixar rolar o vídeo porque muita gente me pede para colocar um vídeo lento, porque eu costumo colocar, às vezes, muito rápido e as pessoas reclamam. então, eu vou deixar bem lentinho para vocês irem verificando tudo, tá? Um momento de silêncio. Aqui. nós tem mais, gente. Tem mais aqui. Lembrando que eu não estou acusando ninguém de nada. Isso são apenas fatos que eu apresento. Isso mesmo. Fato. A conclusão é vocês que tiram. Verdade. Aqui eu trago indícios. Só acho estranho os dois apresentarem marcas uma semana após o desaparecimento de Lucilene. Acho que já deu para ver essa parte, né, gente? Bombástico. Agora vamos para uma outra foto. Bombástico. Olha só, gente. Bombástico. as revelações, certo? Que essa mulher faz. Então, gente. Para esse vídeo não ficar muito longo, certo? Nós estamos preparando outra matéria. A continuidade desse aqui, tá bom? Então, se você quer ouvir a segunda parte desse vídeo, então fique ligadinho. A qualquer momento a gente vai voltar com a segunda parte desse vídeo, certo? Tem algo muito mais revelador para a gente falar aqui para vocês. Mas de antemão já peço que eu se deixe o seu like. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nada, gente. Nada. Nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. Tá bom? Se inscreva no canal e lembrando, o link do nosso mais novo canal está aqui no primeiro comentário desse vídeo. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Aguardem. Daqui a pouco estaremos postando a segunda parte desse vídeo. Um abraço.